Bom dia. Esta é a última aula de Lógica Computacional deste ano. A gravação de quarta-feira não funcionou muito bem, de maneira que estou a repeti-la e vou deixar esta gravação na página, ok? Bom, em relação à matéria propriamente dita, a matéria não vai ser matéria nova, no sentido que não vai ser matéria para testo ou para exame, mas de qualquer maneira eu gostava de acabar esta disciplina falando um pouco sobre as aplicações da Lógica que estivemos a ver, nomeadamente para verificação de programas, para bases de dados e para sistemas inteligentes, ok? Fundamentalmente para esta última parte. E vamos começar por ver uma aplicação da Lógica diretamente numa linguagem de programação, que permite depois eventualmente fazer algumas destas aplicações, e ver quais são os limites eventualmente desta linguagem de programação em termos de complexidade, e vamos ver alguma coisa em termos da dificuldade de resolver problemas com este tipo de abordagem, ok? E vamos dar alguns exemplos. Por isso, do ponto de vista da linguagem de programação em Lógica, ok? A Lógica já foi utilizada como linguagem de programação diretamente, ok? O que é que ela é? É uma extensão das linguagens funcionais. Nas linguagens funcionais vocês programam, tudo são funções, isso vocês dão entradas e as funções dão resultado. Isso aí tem argumentos claros do que é que são argumentos de entrada e o que é que é a saída, quando se chama uma função. Nas linguagens de programação em Lógica, as construções são relações, e por conseguinte, essas relações, os argumentos podem ser simultaneamente argumentos de entrada e saída, no sentido que nós só estamos a expressar que existem relações entre tipos de elementos e não estamos a dizer quais são os elementos de entrada e quais são os elementos de saída. Isto tem essa, digamos, essa flexibilidade. E por outro lado, um programa, no fundo, acaba por ser uma chamada de uma função, uma query, para saber se determinada relação, se é possível ou não, face ao programa. Por isso podemos ver o programa como um conselho de premissas e o resultado, a pergunta que se faz é saber se aquela relação ou as relações que se colocam na pergunta são ou não são logicamente implicadas, logicamente inferidas a partir do programa. Vamos dar um exemplo, concretamente com a estrutura de dados mais normal, digamos, da programação em Lógica, que são as listas. O que é que são listas? Enfim, são listas que são como as listas do Python, por exemplo, mas basicamente elas são definidas com indutivamente. Por conseguinte, uma lista pode ser as listas mais simples, pois definidas pela cláusula, é uma lista vazia, que não tem elementos, e existe uma cláusula de indução que permite construir listas a partir de outras listas, listas mais complicadas a partir de outras listas mais simples, e a maneira da construção é dizer que, se eu tiver uma lista que vou chamar a cauda, eu posso construir uma nova lista acrescentando uma cabeça, por isso acrescentando um primeiro elemento da lista e por conseguinte a lista seguinte, será a lista constituída pela cabeça mais a cauda. Sintaticamente, vocês estão a ver, a lista vazia é definida em prológico como abrir e fechar parênteses-redes, uma lista não vazia, em princípio, formalmente é um funtor, é uma função que tem dois argumentos, é função lógica que tem dois argumentos, sintaticamente é uma lista, com parênteses, retos a abrir e fechar, com um traço a separar a cabeça da cauda. Bom, uma vez definida essa lista podemos definir um conjunto de predicados para tratamento de listas. Por exemplo, como é que eu defino o que é que é um elemento de uma lista? Bom, em princípio, eu devo ter, na sintaxe que nós, digamos, usamos na lógica, dizemos o seguinte, se a lista for constituída por uma cabeça e por uma cauda, e se o x for a cabeça, então x é membro da lista. Portanto, se a lista for constituída por uma cabeça e por uma cauda, e se o x for membro da cauda, então x é membro da lista. Por conseguinte, temos aqui uma relação recursiva. Bom, em sintaxe de prólogo, diz-se desta forma, h é membro de uma lista em que h é a cabeça, e x é membro de uma lista, se for membro da cauda da lista. Bom, podemos definir outras regulações semelhantemente. Por exemplo, como é que nós definimos o que é que é a concatenação, por isso a junção de duas listas. Bom, de uma forma recursiva também, a concatenação da lista mais simples, vazia, com outra lista, é essa própria lista. Se a lista for mais complicada, a concatenação de uma lista começa por uma cabeça e por uma cauda. Há de dar uma lista, comece pela mesma cabeça, e há de dar uma nova cauda, desde que esta nova cauda seja a concatenação da cauda da primeira mais a lista, da segunda lista. Mais uma vez, uma definição recursiva. Outra definição recursiva, o que é que é a inversão de uma lista? Escrevê-la por ordem oposta. Se a lista for, mais uma vez, uma cláusula de base e a cláusula de indução, a lista mais simples, vazia, invertida, dá a própria lista vazia. Se eu tiver uma lista HT, com cabeça e cauda, ou tenho uma lista invertida, é eu. Se eu inverter a cauda, e se eu acrescentar o H no fim dessa lista. Por isso concatenar essa inversão da cauda, com uma lista que é composta apenas pelo elemento H. E a partir daqui posso definir outras relações. Por exemplo, o que é que é o prefixo de uma lista? O prefixo de uma lista, P é o prefixo de uma lista, se eu concatenar P com outra coisa qualquer, e der essa lista. Se a coisa qualquer é uma lista, mas que não estou interessado em saber qual é, por isso ponho este underscore. O que é que é um sufixo de uma lista? Bom, o sufixo de uma lista, é um sufixo, é o P, tal que se eu concatenar qualquer coisa com P, dá a lista L. Ok? Bom, tem aqui uma, ainda estava mais complicado, o que é que é uma sublista, uma sublista de outra lista, uma sublista vazia só tem a sublista que é a própria, uma sublista de H, L, pode ter o elemento H e continuar com uma sublista de T, de L. Ok? Ou então, pura e simplesmente não coloco o H e apenas uso uma sublista. Por isso, no fundo, isto é uma maneira de dizer que o elemento H desta lista, o primeiro elemento da lista, ou vai para a sublista, neste caso, ou não vai para a sublista. Por isso, percorro todos os elementos da lista e ou escolho, ou escolho, ou não escolho. Ok, para ver agora este programa a funcionar, tenho aqui uma pequena demonstração, espero que esteja a funcionar, que é este, está aqui, ok? Em Prologue, por isso, já inseri, digamos, os predicados, os programas correspondentes às listas, e posso ver, por exemplo, que se eu fizer a listing do membro, do predicado membro, diz-o que H é membro de uma lista, começa por H, ou X é membro de uma lista, se for membro da cauda da lista. Bom, podemos fazer aqui alguns exemplos, exemplos normais, e perguntar se, se, por exemplo, 3 é membro da lista 1, 2, 3, 4, 5. Já está. Existe uma relação lógica entre um elemento e uma lista, e esta relação lógica vai ser explorada por este predicado, pela linguagem que verifica este predicado, e a resposta, neste caso, é sim. Se eu perguntar, por exemplo, se 7, ou se A, que são apenas constantes, se é o elemento desta lista, a resposta será não. Bom, mas eu posso usar mesmo, exatamente a mesma definição, como isto é uma relação, posso dizer quais são, posso dar novos argumentos de entrada e saída. Por exemplo, posso perguntar quais são os elementos que pertêm, se X, por isso uma variável, pode ser elemento da lista 1, 2, 3, 4, 5. E a resposta é 5, o 1 é um elemento, 2, 3, 4, 5, e não há mais. Posso fazer ainda mais, posso perguntar, de que listas, de que listas, é que o 3 é membro? Ok, exatamente da mesma maneira, exatamente com a mesma definição, posso perguntar, agora inverter, digamos, a entrada e a saída, dizer que o elemento de entrada é o 3, e a saída é a lista. Ok, e que listas é que são estas? Bom, é uma lista que começa por 3 e continua noutra lista qualquer, ou, uma lista que tem um elemento primeiro, a seguir tem o 3, e a seguir tem outros, outra lista qualquer, e por aí adiante, já vamos ver o que é que isto vai dar. Mais, eu posso perguntar, posso, isto em termos, por exemplo, para a programação de sistemas inteligentes, é importante, nesta altura eu apenas quero saber que ela é uma lista, e a seguir posso perguntar se o L pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Ok, só mais tarde é que eu vou confirmar se isto é verdade, ok, e a resposta neste caso é sim, o L pode ser 1, 2, 3, 4, 5, e não pode ser mais, aliás, já precisa chegar, ok? Ok? Bom, tal como faço estas, estas relações entre elementos e listas, posso fazer relações entre listas, por exemplo, eu posso perguntar o que acontece se eu concatenar a lista A, B, com a lista C, D, E, ok, que lista é que eu obtenho se eu concatenar estas duas listas? Bom, a resposta óbvia será A, B e C, D, E e não a outra. Mas posso fazer mais, posso perguntar, se eu tiver A, B e quiser obter a lista A, B, C, D, E, com que lista é que eu devo concatenar o A, B para obter esta lista? E a resposta é C, D, ou seja, exatamente, o mesmo, o mesmo, o mesmo programa, digamos, que define o que é que é a relação, como é que se define a relação de concatenação, só existe esta, pode ser usada, quer para eu dar duas listas de entrada e obter a lista de saída, quer para obter, se quiserem definir isto em termos de soma, eu posso dar os operandos e obter a soma, ou posso obter um operando e a soma e obter o outro operando, ou até posso obter os dois operandos, quais são as listas A e B, que somadas, ou seja, concatenadas, de uma lista 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quais são as possibilidades? Bom, e a mesma definição diz-me que uma possibilidade é ter a lista vazia concatenada com 1, 2, 3, 4, ou a lista vazia 1 com 2, 3, 4, ou 1, 2 com 3, 4, 5, enfim, são as várias hipóteses, em última análise, ter a lista total mais a lista vazia. Já estão a ver que dois programas muito simples, um programa que define o que é a concatenação de duas listas, por isso que defino o predicado, digamos, as cláusulas que definem o predicado, as propriedades do predicado de concatenação, e com as cláusulas que definem o predicado do membro, ok? Eu consigo fazer um programa que depois dá-me respostas a várias perguntas. Bom, eu vou mudar, voltar aqui, por isso, isto é a base, digamos, da linguagem do prólogo, ok? A possibilidade do sistema, digamos, um motor de inferência, onde vocês definem um conjunto de predicados, e o motor de inferência diz, se eu fizer uma pergunta, ele vai verificar se consegue resolver essa pergunta, digamos, se ele coloca um problema, digamos, à nossa base de conhecimentos, e vai verificar se o nosso problema pode ser resolvido na base daquilo que se conhece. Como fiz há pouco. Bom, outras, outra, outra, aplicações, enfim, que já estão a ver com as bases de dados, ok? Mais próximos das bases de dados, isto já vimos aqui, desculpa, isto não está bem, não está bem indicado, ok? O que é que nós temos? Podemos pegar uma base de dados como sendo o conhecimento que nós temos sobre determinados indivíduos, e para cada indivíduo eu sei isto é o que pode acontecer, se quiserem, numa versão simplificada do cartão de cidadão, sei o seu nome, sei o seu sexo, sei o seu pai, sei a sua mãe. Basicamente é isso que aparece, bem, aparece muito mais, obviamente, no cartão de cidadão, mas pelo menos estes elementos aparecem. e o que é que é a base de conhecimentos que nós temos aqui neste caso? Bom, transformamos este conhecimento, normalmente aparecem tabelas numa base de dados, nós vamos olhar numa base de conhecimento, digamos, com o ProLore, em que cada um destes membros da tabela acaba por ser um predicado, ok? Predicado de id, aplicado ao nome, sexo, pai e mãe. A partir desta base de conhecimentos podemos definir propriedades e relações entre indivíduos. Por exemplo, ok, primeiro exemplificado, por exemplo, este do Vitton é identificado como se entende o nome Vitton, é do sexo masculino, e este x pequeno e y pequeno são constantes que representam desconhecimento sobre o pai e a mãe. A mesma coisa para a Maria, por exemplo, o Rui, eu já conheço o pai e a mãe, por isso o Rui é do sexo masculino, que é filho do Vitton e da Maria. Ok? Tal como a Rosa, que está aqui, é filha do Nuno e da Elsa. Por aí adiante. Por isso, se nós quisermos escrever um programa, digamos, inteligente que nos trabalhe sobre famílias, nós podemos simplesmente, na base, definir estas instâncias do predicado id, que relacionam o nome, o sexo, pai e a mãe de um determinado indivíduo. A partir de agora, podemos definir outras relações que são inferidas logicamente. Por exemplo, como é que eu defino quem é que é pai de? Bom, se eu tiver um ID, quaisquer que sejam as variáveis, isto é na notação, digamos, da lógica que nós vimos. Qualquer que sejam as variáveis X, S, P e M, se eu tiver o identificador X, S, P e M, então eu sei que P é o pai do X. Ok? Tem a relação pai de, que relaciona o pai com o filho. Em prólogo, as letras grandes e as letras pequenas alteram, e por isso o predicado pai de, que neste caso é escrito com letra pequena, P e X são variáveis, por isso, P e X têm a relação pai de entre si, se existir o identificador que seja, que relaciona o P, o X com o P, e, como eu não quero saber pais incógnitos, quero que o pai não seja aquele X pequeno, aquela constante que corresponde a dizer que é um pai em cor. Mãe é a mesma coisa, mas agora pode ser, posso definir o progenitor, o que é que é um progenitor? P é um progenitor de F, o progenitor é um progenitor do filho se for o pai dele, mas tem alternativas, a alternativa é dizer que a mãe é uma progenitora de F se for a mãe dele. E o que é que é um filho? Bom, um filho, F é filho de P, se P for um progenitor de F. bom, já estão a ver como é que se define, e se eu quiser ser mais específico, saber se é filho ou filha, eu tenho que dizer que filho de, por isso, F é filho do pai ou de um progenitor se for filho dele e se for do sexo masculino. Será filha de, se for do sexo feminino. O sexo de alguém, de uma pessoa, é dado pelo identificador, pois sou identificador na identificação de quem é o nome da pessoa e qual é o seu sexo. Quem é que é um avô? Bom, aqui o avô é o progenitor do progenitor. Por isso, avô é um progenitor de um neto se for progenitor de um pai, de um progenitor, progenitor esse que, por sua vez, é progenitor de N, que é do neto. Ou seja, existe este elemento P de quem o avô é progenitor e de quem o filho é filho. O neto, N, é neto de A, se A for um avô de N. O que é que é um ascendente? Bom, o ascendente é mais complicado, porque o ascendente pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser o bisavô, o trisavô. Como é que isso se define? Bom, com uma definição indutiva, dizendo que o ascendente mais óbvio de X é o pai dele, ou o progenitor dele. Por isso, se X for progenitor de Y, então X é um ascendente de Y, como é que eu obtenho um ascendente mais complicado? Bom, há de ser um ascendente daquilo que eu já conheço. Por conseguinte, eu posso dizer que X é ascendente de Y, se X for um progenitor, se X é um ascendente de Y, se X for o progenitor de Z e Z, por sua vez, for um ascendente de Y. Ou seja, no fundo, será o pai de um ascendente. Pai ou mãe de um ascendente. Por isso, se o ascendente for o pai, o progenitor é o avô, se o ascendente for o avô, o progenitor do avô é o bisavô, se for o bisavô, dá o trisavô, por conseguinte avança, digamos, na escala familiar. E um descendente, obviamente, é o contrário de um ascendente. E podemos ter outras relações indiretas, ok? Por exemplo, o que é que é um irmão? Bom, Y, o I é irmão do J, se I tiver um pai, P, e uma mãe, M, e o J, e o J tiver o mesmo pai e a mesma mãe, ok? E o I ser diferente do J, por isso, não quer que uma pessoa seja irmã de si própria. Por isso, neste caso, isto define o que é que é um irmão completo, digamos, total, por isso que tem o mesmo pai e a mesma mãe. Muitas vezes, estou interessado apenas num meio-irmão, e um meio-irmão, dois indivíduos, são meio-irmãos entre si, se tiverem um progenitor P em comum, ok? Não é preciso ser o pai e a mãe, basta ter um deles. O que é que é um tio? Bom, o tio é um irmão do progenitor. O que é que é um casal? Bom, posso definir um casal como sendo dois indivíduos, X e Y, que têm um filho em comum. Um é o pai, o outro é a mãe. O que é que é um sogro? O sogro é um progenitor do outro elemento do casal, ok? X é um progenitor de Z, ok? E se o Z for casado com o Y, nesse caso, X será um sogro típico. Bom, a mesma coisa se for, qual é a diferença aqui? Bem, isto aqui está repetido. Ah, aqui é para um caso ser masculino, é para um caso ser feminino, porque o casal, o primeiro é o pai, o segundo é a mãe. O género, enfim, será o inverso do sogro, ou, por exemplo, primo, enfim, vou parar por aqui. quando é que duas pessoas são primas? Bom, quando tem dois progenitores, que sejam irmãos entre si. Ok? Por isso, vamos ficar por aqui, ok? Antes de voltar aqui, vamos fazer aqui uma nova, uma nova incursão nas aplicações. e vamos ver estes exemplos aqui no prologue. Ok? Por isso, neste momento, eu tenho aqui vários, vários, vários indivíduos, ok? Por isso que tem o seu número de identidade, tem o nome, tem o sexo, tem o pai, tem uma mãe, que eu estou a perguntar quais são as que existem, ok? Ele diz-me, ok, o Vítor é masculino, quer o pai, quer a mãe, são incógnitos, a Maria está na mesma situação, mas é feminina, o Nuno, enfim, o que tínhamos visto aqui é a Elsa, não, o Inês, enfim, os primeiros não conhecem nem o pai nem a mãe, mas, por exemplo, o Jorge é masculino e é filho do Nuno e da Elsa, ok? Então, é o bilhete de identidade número 8, ok? E por aí, então, aqueles todos que nós vimos há bocado no slide, vocês podem confirmar depois no slide. Bom, e face a esta situação nós podemos perguntar coisas, por exemplo, quem é que são os ascendentes do, deixa eu ver um, do Tiago, ok? Vocês não estão a ver aqui o, quem é que são os ascendentes a, aliás, quem é o, quem é o pai de, do Tiago? e a resposta é, ok, tem o Ivo, quem é o pai de Ivo? Não é conhecido, quem é o pai de Ivo? Ah, quem é a mãe do Ivo, do Tiago? quem é a mãe, vocês depois podem confirmar isso aqui, não dá para ver, a mãe do Tiago, não quero, não é, ah, desculpa, é a mãe de, é a Diana, e quem é que é o pai da Diana? É o Jorge, por sua vez, quem é que é a mãe do Jorge? A mãe do Jorge, é, a Elsa, e por isso não haver que o Tiago é filho da Diana, que é a filha do Jorge, que é a filha da Elsa, por isso eu posso perguntar quem são os ascendentes do Tiago, e vamos obter vários, ok? É o Ivo, que é o, ah, este é o pai, aliás, a mãe é a Diana, depois, a Diana é a filha do Jorge, está cá está o Jorge, o Jorge é filho da Elsa, também aparece aqui, enfim, ainda tem mais a Carla, enfim, tem mais a ascendente, por isso não haver aqui, apenas a definição de ascendente, é sempre o mesmo, é apenas disto, dizer que X é ascendente do Y, se for um progenitor, ou se for um progenitor de um ascendente, isso é uma definição recursiva, que é o clássico da programação e da lógica em geral, permite-nos com o mesmo programa fazer este tipo de perguntas, ah, e podemos ainda perguntar, não só quem é que são os ascendentes, ok, mas podemos fazer ao contrário, por exemplo, eu sei que a Diana é ascendente, e por isso eu posso perguntar quem é que são os descendentes da Diana. O ascendente é de, deixa eu só ver aqui, agora qual é o, DS7, desculpa, estava a fazer mal aqui a coisa, porque isso não é DS, é DSC, quais é que são os descendentes da Diana? Bom, temos, olha, um deles é o Tiago, eventualmente ela não conhece mais nenhum, ok, mas de qualquer maneira estamos a ver que a mesma, praticamente as mesmas relações, as mesmas predicadas servem para ver não só quem são, aliás, mais, se eu sei que é um, quem são os ascendentes do Tiago, eu posso perguntar exatamente com o mesmo predicado de quem é que a Diana, era isso que eu queria dizer, de quem é que a Diana é ascendente, ok, exatamente o Tiago, neste caso é só, por isso, a mesma definição de ascendente, ok, pode ser usada quer dando o ascendente e obtendo os descendentes, quer dando o descendente e obtendo o ascendente, por isso, a programação é lógica e nesse aspecto que nós temos a programação são relações e as relações são relações entre objetos que podem ser dados, alguns deles são dados e os outros são obtidos, ou são ambos dados e apenas se verifica se a relação se verifica, ou então nenhum deles é dado e é-nos dado como resultado todos os conjuntos de argumentos que satisfazem aquela relação. Bom, penso que já terão ficado com uma ideia do que é que nós estamos a falar quando falamos em programação e lógica, por isso é uma linguagem que nos permite fazer, digamos, este tipo de inferências, não é tanto, isto tem aqui há aqui um problema escondido, ok? Desculpa, não é? Está aqui. Acho que já está. Por isso, com a programação e lógica, basicamente o que nós temos é um conjunto de cláusulas, ok? Que representam o conhecimento que nós temos de uma determinada domínio de aplicação e o que nós fazemos é perguntas sobre estas cláusulas, sobre esta base de conhecimento e por isso queremos saber se as perguntas que nós fazemos podem ser inferidas logicamente a partir das cláusulas que nós temos. Podemos ver isso também como se é possível satisfazer, se pensarem em termos do sistema de resolução, se é possível satisfazer as premissas e a negação da conclusão, ok? Por isso, o problema que se coloca aqui é um problema de satisfação de um conjunto de premissas, de um conjunto de cláusulas, ok? As premissas e a negação da conclusão. Bom, esse problema à partida e por isso do ponto de vista da programação, o que nós estamos sempre a fazer é resolver problemas. Definimos o nosso problema com um conjunto de premissas, que é aquilo que nós sabemos sobre o domínio, fazemos perguntas ou se quiserem negamos a pergunta e verificamos se a negação da pergunta e o conhecimento que nós temos do domínio se permitem chegar à conclusão que nós queremos. Bom, aparentemente isto tudo é fácil, é geral, ok? Mas tem um pequeno problema. Imaginem que, e por conseguinte, eu posso identificar essa situação no sentido de dizer ok, isto tudo é possível, nós inclusive já verificámos que se a lógica tiver, enfim, com algumas restrições ela é completa, por isso se nós fizermos uma pergunta ela consegue descobrir a resposta em tempo que não é definido e por isso a questão que se coloca mesmo é qual é o tempo necessário para resolver uma determinada questão. Nós demos um exemplo em que se tínhamos 50 cláusulas ou 100 cláusulas e conseguir testar todas as cláusulas com todas as combinações pode ser extremamente complicado. Vamos ver aqui um exemplo concreto para explicar essa situação. Se nós quisermos resolver um problema chamado problema das rainhas que vocês provavelmente já verificaram o problema consiste em colocar neste caso quatro rainhas em um tabuleiro de 4x4 em que as rainhas não se ataquem umas às outras. Esta é uma solução possível duas rainhas não estão nem na mesma linha nem na mesma coluna nem na mesma diagonal direita nem na diagonal esquerda. E por isso podemos modelar este problema dizendo assim ok isto é um problema que nós queremos resolver vamos verificar se é possível satisfazer as seguintes cláusulas. Primeiro as variáveis que nós vamos utilizar são variáveis booleanas mantendo digamos a lógica neste caso a lógica proposicional em que dizemos que há 16 variáveis booleanas em que cada variável representa se ou não se a rainha está ou não está nesta posição. Por isso temos 16 variáveis para as 16 posições e definimos que 1 responderá ou verdade responderá a rainha está nesta posição falso dizer que não existe rainha nesta posição. Por isso temos 16 variáveis e o que é que temos que garantir ok neste caso que é 1 ou 2 temos que garantir que estas enfim isto é apenas o resultado digamos desta representação estas quatro posições são verdadeiras as outras posições são falsas. Bom isto é o resultado como é que nós podemos representar isto em termos de problema de cláudulas que queremos resolver. Bom primeiro queremos dizer que em cada rainha em cada linha há pelo menos uma rainha e por conseguinte temos que dizer que que é 1 ou que é 2 ou que é 1 ou que é 1 2 ou que é 1 3 ou que é 1 4 uma delas tem que ser verdadeira. Por outro lado é a mesma coisa para as quatro linhas e a mesma coisa para as para as colunas. Há mais não só existe uma em cada linha mas também só pode existir uma e por conseguinte não pode haver que é 1 e que é 1 2 não podem ser simultaneamente 1. Como é que eu digo isso? Ou que é 1 ou que é 1 ou que é 1 ou 2 um deles tem que ser falso. Eu faço isso para todas as combinações de variáveis 6 combinações de variáveis na primeira linha e a mesma coisa depois para as outras linhas. Por outro lado tenho que fazer a mesma coisa para as diagonais neste caso não dizer que tem que haver uma ringue em cada diagonal mas dizer que numa diagonal só pode haver uma ringue por exemplo nesta diagonal 1 2 e o 2 1 por isso o i mais j se o i mais j 2 e 1 for igual a 3 uma delas tem que ser falsa. E a mesma coisa para as rainhas que é o 3 1 que é o 2 2 e que é o 3 que tem esta particularidade o i mais j ser igual a 4 a mesma coisa para estas 6 rainhas para estas 4 rainhas que existem 6 relações em que o i e j valem 5 3 2 1 4 a mesma coisa para esta diagonal e a mesma coisa para a outra diagonal. Já vimos que está aqui muitas diagonais isto é um bocado chato de fazer isto mas pode-se gerar estas clausas de uma forma razoavelmente automática. Isto é a mesma coisa são as clausas que têm que ser verificadas para as diagonais direitas e as diagonais esquerdas são semelhantes. Bom isto aparentemente o único problema que existe é dizer ok por o sistema a tentar resolver este problema ou seja tem estas clausas desenrasque-se resolve este problema. Será possível satisfazer estas clausas? Bom qual é o problema que isto tem? Se eu em vez de 4 rainhas quiser n rainhas em vez de 16 variáveis passo a ter n ao quadrado de variáveis em vez destas cláusulas 1, 6 e 14 para diagonais e linhas passo a ter podem fazer as contas este tipo de cláusulas ok e por isso já estão a ver que com 100 rainhas isto já começa a explodir porque mesmo com 10 rainhas já é grande já são 100 variáveis 20 cláusulas para linhas e colunas e 900 e 570 para cada para as diagonais ok e no caso de 100 mil ainda pior então o problema que se coloca é isto explode em termos de cláusulas em termos de dificuldade e aqui levanta-se o problema de saber se este tipo que problemas é que nós podemos resolver com este tipo de representação aliás é a natureza do problema ok e por isso claramente enfim não vou entrar em detalhes vocês irão ver isto mais à frente mas claramente há problemas com n variáveis digamos que resolvem rapidamente por exemplo se vocês tiverem uma lista com n variáveis com n elementos é fácil saber se um elemento se um valor pertence à lista ou não basta percorrer os n elementos terá uma complexidade da ordem de n vezes para executar n comparações se quiserem fazer a ordenação de uma lista com n posições vocês pensam que já fizeram o babo sorte e no pior caso vocês têm que fazer n ao quadrado de comparações de trocas da bolha com algoritmos melhores tem complexidade n log n o problema destes algoritmos destes problemas é que nós temos que tomar decisões cada decisão neste caso eu faço o dever eu tenho que decidir se ponho uma rainha na posição ou não ponho a rainha nessa posição se eu tiver quatro rainhas ou quatro o tabuleiro de quatro por quatro tenho dezesseis posições e tenho basicamente que resolver dois elevados a dezesseis tenho que ter duas elevadas a dezesseis possibilidades cada uma delas ou é verdade ou é falsa se forem dez já tenho que resolver o problema de dois elevados a cem porque são cem posições por isso se o número de variáveis for da ordem de cem agora sem ser propriamente rainhas se o número de variáveis for cem eu tenho que tomar cem decisões para cada uma das variáveis tem que decidir se ela é verdadeira ou se é falsa e por isso isso conduz rapidamente um número exponencial de decisões 2 elevado a ero e por isso esse número exponencial de decisões levanta um problema grave que é o problema de saber grave quer dizer um problema clássico neste momento já é clássico na informática quer saber qual é a complexidade deste tipo de problemas será que existe um algoritmo que consegue resolver este tipo de problemas num tempo aceitável e um tempo aceitável é um tempo em que este valor de n apareça não no denominador não no expoente 2 elevado a n mas sim na base n ao quadrado n, n ao cubo por isso se o valor de n aparecer na base como é o caso de tentar descobrir um elemento numa lista ou ordenar uma lista cá será n cá será n ao quadrado se o n aparecer na base o problema resolve-se facilmente enfim pode demorar mais ou menos tempo mas é um problema que não explode ok? e os computadores são bons para isso se o n aparecer nos poemas este número explode 2 elevado a 100 já começa a ser 10 à décima sensivelmente 2 elevado a 1000 já são 10 elevado a 100 por isso já tem 100 zeros por isso já é o número completamente disparatado e se vocês quiserem resolver um problema de 100 por 100 de rainhas um problema de 100 por 100 já tem 10 mil variáveis ou seja 2 elevado a 10 mil será qualquer coisa como 10 elevado a 1000 e 10 elevado a 1000 enfim está fora de questão está fora de questão em geral por isso estes problemas que têm esta complexidade exponencial são problemas este é um problema clássico é o SAT saber se um conjunto de cláusulas que menciona n variáveis pode ser resolvido num tempo que não seja exponencial em M é o problema de satisfação booleana ok é um problema conhecido por não ter solução digamos ninguém ainda descobriu o algoritmo polinomial e por conseguinte este problema que eu aqui falei é representativo da classe de problemas chamados NP-completos é que são estes problemas NP-completos são problemas que ainda ninguém descobriu como é que se resolve o problema em tempo polinomial mas é fácil verificar uma solução em tempo polinomial se me derem um tabuleiro com as rainhas eu rapidamente verifico se aquilo é uma solução ou não há problemas mais complicados e que são problemas ok bem antes de entrar aqui há problemas há problemas mais complicados chamados NP-hard que são ainda problemas mais complicados ou seja dado de em rainhas saber se a solução que nós temos é a melhor possível ok o que é que acontece neste caso é fácil verificar se eu disser assim ok a solução tem um custo eu quero uma solução com um custo inferior a um determinado valor bom neste caso é fácil de verificar o problema de satisfação se me derem uma solução eu posso verificar se a solução tem um custo abaixo de um determinado valor mas se eu perguntar qual é a melhor solução a situação é mais complicada se me derem uma solução eu não posso garantir que ela é a melhor para garantir que ela é a melhor tem que comparar com as outras todas e as outras todas podem demorar o tal tempo exponencial para ser obtido por isso há todo aqui um problema da complexidade que vocês irão ver em cadeiras mais à frente e tem que ser que é um problema complicado em termos da informática é um problema fundamental mesmo na informática e por conseguinte que eu iria que eu iria analisar nomeadamente sabendo que embora o problema fundamental seja irresolúvel enfim é intratável é subtermo técnico no entanto em muitos casos nós conseguimos resolver estes problemas com uma dimensão muito grande nomeadamente com o valor no caso das rainhas com o valor de mil rindas ok ok por isso neste caso vou mostrar como é que isso pode ser resolvido numa linguagem de programação em que uma linguagem de programação por restrições ou com restrições em que aqui como vocês vão ver o programa é extremamente simples basicamente encapsula aquilo que nós estávamos a colocar nas várias cláudas dizendo por exemplo no caso das oito rainhas vamos dizer que existem oito rainhas por isso existe um range de 1 até n de 1 até 8 há um resolvedor por isso esta linguagem tem um resolvedor e agora vou definir um vetor de rainhas que tem rainhas de 1 a 8 ou seja eu quero saber onde é que fica a rainha q1 em que coluna é que fica a rainha q1 q2 q3 até q1 e sei que cada uma delas pode estar num valor de 1 a 8 que é de 1 a n depois tenho que dizer quais são as restrições e as restrições são simples para todas as duas rainhas por isso o i e o j representam a linha em que uma rainha está para duas rainhas em duas linhas ij ok eu tenho que garantir que a coluna da rainha que está na linha i tem que ser diferente da coluna da rainha que está na linha j ok e a mesma coisa para a diagonal lembram-se aquilo que o maio tinha que ter a soma igual a 5 e está aqui definido a coluna da rainha mais o número da linha tem que ser diferente para todas as rainhas e a mesma coisa para a sua subtração ou se quiserem para a soma com a outra uma dá a diagonal direita outra dá a diagonal esquerda por isso isto é tudo que eu preciso de saber ok isto é o meu problema desta forma represento todas aquelas restrições booleanas obviamente a linguagem depois desdobre o i e o j em todos os valores possíveis e agora simplesmente faço a pergunta de saber se é possível resolver o problema das 8 rainhas ok vou parar aqui para fazer a tal demonstração nesta linguagem que é o comet ok em que cá está as rainhas são estas ok a parte mais informação de outputs tenho 8 rainhas ou este tem 4 rainhas se quiserem 4 rainhas e pergunto estas rainhas têm que estar em colunas diferentes em diagonais diferentes em diagonais diferentes e depois simplesmente pergunto ok descubro lá quais são as rainhas onde é que devem ficar as rainhas ok e executando este problema ele diz-me sim senhora são estas a 2 a 4 a 1 e a 3 isto está bonito aqui no output e como veem isto é um problema trivial são poucas poucas hipóteses 2 elevado a 16 2 elevado a 16 é significativamente 1000 1000 nanosegundos enfim resolve isto em 1 milissegundo bom e vocês podem perguntar tudo bem com n igual a 4 muito bem com n igual a 8 com n igual a 8 já são 64 posições já são um número mais 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 robusto ok de qualquer maneira resolvo isto ainda muito rapidamente bom e com n igual a sei lá 32 continua a ter essa resolução muito rápido já começam a aparecer muitas rainhas e aparecem resolve isto digamos basicamente em 1 milissegundo depois de ter feito um setup só depois só de ter posto as rainhas todas ok a representação interna do programa demora 6 milissegundos a construir e depois resolve-se em 1 milissegundo bom e o que é interessante é que se vocês poserem aqui 100 rainhas acho que com 100 rainhas já não mostra a solução só mostra o resultado se vocês poserem 100 rainhas isto continua a ser resolvido digamos quase instantaneamente 68 milissegundos para colocar as restrições todas 5 milissegundos para resolver e com 1 mil rainhas também a coisa não a coisa ainda se aguenta ok por isso isto demora algum tempo mais mas resolvido aqui só um bocadinho acho que são 10 segundos ou 15 segundos deve ser uma coisa penso que é rápido e cá está por isso demorou 15 segundos a colocar todas as restrições entre todas as rainhas etc e depois uma vez colocadas as restrições demorou 540 por isso meio segundo a resolver o problema e por isso já estão a ver que a lógica neste aspecto tem duas tem duas duas particularidades por um lado é uma linguagem muito útil para definir o nosso conhecimento para representar o nosso conhecimento nós podemos pôr todo o conhecimento que nós temos em clausas ou em fórmulas lógicas que nos diz aquilo que nós conhecemos por outro lado depois tem outra contrapartida que é uma vez usado essa representação vou pôr aqui voltar aqui aos slides uma vez usada essa forma de representação existem linguagens que nos permitem resolver os problemas que são colocados por essa representação outras aplicações da lógica base de dados em base de dados nós fazemos uma coisa muito semelhante com aquilo que está a ser feito aqui nomeadamente em base de dados relacionais em que tudo que se apresenta são regulações e por conseguinte aquilo que eu vos mostrei na linguagem Prolog pode ser de alguma forma feito em linguagens como SQL que vocês vão dar na cadeira de bases de dados em que a sintaxe é diferente mas os princípios são os mesmos e a forma de raciocinar é semelhante só que estão relacionadas enquanto Prolog está relacionado para muitas regulações e poucos dados as bases de dados normalmente estão programadas estão especificadas para otimizar o que é que acontece quando há muitos dados ou seja quando vocês têm um sistema enfim neste momento as compras de um supermercado que são aos milhares ou milhões mesmo todos os dias tudo isso está numa base de dados e por conseguinte estes volumes de dados são muito grandes sistemas de base de dados que vocês darão é uma cadeira que vocês darão no terceiro ano porque é uma cadeira de consolidação permite ver quais são os algoritmos que otimizam digamos a performance das bases de dados modelação de dados é a cadeira que vocês exploram mais esta forma de representação dos dados para serem tratados digamos com as bases de dados depois há uma área que é a lógica e verificação de programas em que vocês basicamente o que fazem na cadeira de construção e verificação de software o que fazem é que transformam um programa um conjunto de uma especificação lógica e depois perguntam se essa especificação está correta ou seja por exemplo vocês fazem um programa para dizer como é que se ordena duas listas uma lista e transformam esse programa enfim com técnicas que vocês vão estudar em um problema como aquele problema das rainhas por exemplo um problema lógico e depois perguntam se é possível obter uma lista na saída que não esteja ordenada se é possível obter uma lista que não esteja ordenada é porque o vosso programa tem um banco e com o seguinte é dessa forma que se pode de uma forma sistemática verificar se o problema tem se o vosso programa está ou não está bem construído claro que depois tem complicações se os programas são concorrentes enfim tudo isso a complexidade também é bastante grande e depois tem que haver várias técnicas para tentar controlar digamos a complexidade deste problema depois tem cadeiras mesmo propriamente de lógica mais centradas em lógica como sendo a cadeira de inteligência artificial que vocês vão dar no próximo semestre jogo eu em que vão dar digamos este tipo de apresentação de problemas e resolução de problemas por exemplo problemas combinatórios como das rainhas e que vão usar alguma representação inclusive para o logo como linguagem tem a representação de conhecimento e sistemas de raciocínio que digamos eleva digamos este problema um pouco mais depois tem cadeiras que têm mais a ver com a complexidade nomeadamente a programação por restrições em que vocês vão dar programas e linguagens e exemplos parecidos com as das rainhas como é que se consegue resolver esses problemas em tempo razoável ou no caso de problemas de otimização como é que se resolve os problemas de otimização por isso não só saber se os problemas são resolúveis em tempo útil mas também se conseguimos obter as melhores soluções e não apenas soluções aceitáveis bom isto dá-vos uma ideia das cadeiras que vocês vão ter no curso depois desta espero que vocês tenham ficado com uma depois de aula de hoje com uma ideia do que é que nos espera para que vocês possam eventualmente fazer escolhas depois nas cadeiras dos últimos anos nomeadamente as cadeiras de sistemas de base de dados e inodulação de dados construção e verificação de software e todas estas três realmente ainda há mais uma jogos computacionais todas elas utilizam a lógica de alguma forma que vocês depois podem escolher em termos de opções para concluirem o curso ok e por isso acho que por hoje ficamos assim por hoje pelo fim do curso termino o curso em 15 com esta aula de apresentação do que é que vem a seguir aplicações da lógica que estivemos a estudar cadeiras que vão utilizar a lógica espero que vocês se relembrem digamos dos conhecimentos que obtiveram nesta cadeira e pronto basicamente desejo-vos uma boa continuação da cadeira deste pauta bom Natal dentro das possibilidades de confinamento e uma boa conclusão para o vosso curso ok boa sorte então até ao fim ok bom vamos então desejo então boa sorte para o vosso curso e até até à próxima para o vosso curso e para o vosso curso